Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Andei um pouquinho sumida porque eu peguei uma virose e tive que ficar um pouquinho ausente aqui do YouTube, do canal e também do Instagram. Mas, enfim, hoje eu vou filmar um pouquinho do meu dia pra vocês. Estamos aqui no trânsito, a caminho da igreja. Tá? Primeiro a gente vai na missa, né? Hoje é sabadão. A gente gosta de ir na missa aos sábados. E a gente vai na missa, eu vou mostrar um pouquinho da igreja que a gente frequenta pra vocês. E depois a gente vai dar um passeio pelo shopping, a gente tá precisando comprar algumas coisinhas. E eu vou filmar todo o nosso final de semana pra vocês, tá bom? Vamos comigo? E a novidade, gente, é que eu cortei o cabelo, ó. Cortei mais curtinho, né? É sempre bom mudar um pouquinho e eu já tava enjoada do meu cabelo, tava sem corte, enfim. Cortei curtinho. Estou amando essa nova fase de cabelo curto. Chegamos aqui na nossa igrejinha. Essa conversa às 5 horas, já vai começar. A igreja já tá até ali na porta. Ó, é muito linda a nossa igrejinha. A gente ama a missa aqui. Enfim, vamos estacionar aqui pra... Estar a igreja, pra dar entrada à igreja. E já saímos da missa. Hoje a missa durou 2 horas, que era dia de Nossa Senhora do Pátio, né? Então a missa foi um pouquinho mais comprida, né? Mas foi maravilhosa. E estamos chegando aqui no shopping, no Barra Shopping. Então vamos comprar algumas coisinhas, vamos passear e eu vou mostrar tudo pra vocês. E um detalhe que a gente não se atentou... Deixa eu pegar a luz aqui. E um detalhe que a gente não se atentou, que hoje é véspera dia das mães, né? E o shopping tá assim, ó, abarrotado. O estacionamento tá lotado. Lotado, lotado, lotado. A gente não se atentou a isso, enfim. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Comprar o que a gente tem que comprar. E é isso, faz parte. E esse shopping, gente, o Barra Shopping, né? É o maior daqui do Rio de Janeiro. Então você encontra tudo aqui nesse shopping. Sabe que é tudo de tudo, né, Raul? A gente gosta de parar no subsolo. Então estamos seguindo para lá. E aí é bem grandão. Acha tudo. A gente dá pra passear bastante. Também cansar bastante. Mesmo cheio, tem vagas. Eu adoro esse segundo piso aqui, ó, de nível Américas, porque tem muitas cafeterias legais. Muitas lojas bacanas também. E olha que cafeteria fofa que abriu aqui. Tantos. Coisa mais linda. Enfim, vamos lá. Vamos passear. Aqui tem todos os vlogs que vocês imaginarem. Vem se forrar. Enfim, tem Zara. Tudo e mais um pouco. E a nossa primeira parada foi aqui nas Americanas. Nós viemos comprar umas coisinhas que a gente estava precisando. E agora eu vou direto para o caixa. Porque ainda tem outros lugares que precisamos passar. Mas chegando em casa eu mostro a vocês o que a gente comprou. E eu vou mostrar a vocês aqui o que a gente comprou lá no shopping. A gente foi para ver umas roupas. Mas findou que o marido não gostou de nada. Era mais para ele mesmo. Mas enfim. Comprei essa lipoquinha palomitas que eu amo nas Americanas. Comprei calcinhas também nas Americanas dessa marca Bel Rio. Eu achei bem bom o preço. Estava 3 por 20 e 4 reais. Comprei carefree. Comprei um rímel. Mas esse rímel ele foi em uma loja de maquiagem. Estava processando também. Comprei uma toalha de banho da Artex. Comprei na Americana mesmo. Não fui na loja da Artex não. Porque a loja já estava bem cheia. Então comprei nas Americanas. A gente estava precisando. E comprei um presente. Que a gente precisava comprar na Carteris. E é isso. Foi as comprinhas de hoje. O que vocês acharam? Intimidade é triste, né gente? Mostrando até as caçolas que compram. Mas enfim. Essas foram as comprinhas. O filhinho me dá um pincinho. Com o Guaraná. Para finalizar o sábado. Bom dia, gente. Hoje é domingão. Ontem eu esqueci de dar um tchau aqui. Acho que ficou vendo o filme. Que é depois da pizza. E eu esqueci de dar um tchau aí. Mas já estamos aqui no carro. Indo para a casa da minha sogra, né? Para quem não sabe. A minha família mora em Aracaju. Eu estava lá semana passada. Então já comemorei antecipado com a minha mãe. Mas já falei com ela também. E agora a gente está indo almoçar na casa da minha sogra. E se der, eu mostro um pouquinho. De como vai ser lá o dia das mães. Do almoço. Enfim. Porque o pessoal não gosta muito de aparecer por aqui. Então eu super respeito isso também. Quem não gosta dessa exposição. Mas enfim. Vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso domingo. E é isso. E olha quem a gente está levando junto. E ele está sempre conosco. Né filho? Dê um oi para o pessoal. Hoje o dia está bem lindão aqui no Rio. Só o ventinho um pouquinho. Gelado no final do dia. Mas ele está ensolarado. Está lindo. E vamos aproveitar aí da melhor forma esse domingo. Esse dia das mães. E a gente chegou agora em casa. Acabei de tomar um banho. Né? Como vocês podem ver aí a cara. Passamos o domingo todo lá na minha sogra. O dia das mães foi maravilhoso. Né? Comemos um almoço delicioso. Enfim. Muito bom. Né? Esses momentos em família. A gente gosta muito. E é isso. Agora eu vou dar um jeitinho aqui na minha unha. Né? Porque amanhã é segunda. É dia de trabalho. Né? Além desse trabalho aqui. Né? É. Para quem não sabe. Eu sou formada em marketing. Trabalho com marketing. Né? Em uma empresa. Então trabalho segunda a sexta. E a semana para mim é muito corrida. Então tudo que eu posso adiantar no final de semana eu adianto. Então agora eu vou dar um jeito aqui. Na minha unha. Vou ver um esmaltezinho. Já até separei aqui ó. Tá vendo? Alguns esmaltes. Para escolher. E enquanto eu faço as unhas. Eu vou finalizar a minha série. Que eu estou vendo a Rainha Charlotte. Estou acho que no último episódio. E estou amando a série. Super recomendo. E já estou esperando a segunda temporada. Enfim gente. É isso. Eu vou adiantar aqui as unhas. E daqui a pouco eu mostro o resultado de como ficou. Já coloquei aqui na série. Gente. A série é muito boa. Sim. E vou fazer minha unha aqui. Dá um jeitinho na unha. E de novo. E de novo. Não, Jorge. Eu também. Eu escolhi esse aqui ó gente. Bela e poderosa da Ristia. É muito lindo esse esmalte. Muito lindo mesmo. Um rosa seco. Bem bonito. E esse. É o resultado final gente. Como ficou fofa. Está curtinha. Mas está bem feita. Está pintadinha. Para começarmos a semana. E ó. Vou mostrar mais uma vez o esmalte que eu usei. Já terem aí uma foto. Um print. Pause o vídeo. Anotem aí. O nome ó. Quem gostar. É bela e poderosa. Da Ristia. Eu gostei dele. Porque ele é um rosa meio seco. Sabe. É aquele rosa chamativo. Demais. Deixa a mão bem suave. Bem leve. Gostei. Amei. 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 E a gente vai finalizando por aqui gente. Mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. De passar o final de semana comigo. Gostaram desse resumo aí. Do que foi o meu final de semana. Tá bom? Se você gostou desse vídeo. Clica no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.